Samba de Fergito Anelada e companhia Vem, 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 vem Beleza, beleza, beleza 1, 1, 1, 1 Um, vamos lá, vamos lá, vamos lá Difícil, partition. Assim 1, 1 O Alegria de Quintino vem saltar, essa tempura popular O Alegria de Quintino vem saltar, essa alegria popular Tira o sorinho, era um velho barbate, o homem que ia falar Tira o sorinho, era um velho barbate, o homem que ia falar Tinha camarim de bebê, a casco alta era a sua preferida O homem que ia falar a vida, tudo que ia falar pra gente Tinha o Flamengo no centro, e tinha o céu lá no pé Marguerite, morarado, o homem que ia muito a fé Com a cabeça carregada de axé, com a cabeça carregada de axé Tira o sorinho, era um velho barbate, o homem que ia falar Música 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 Música